Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa, Linhares Online, soluções de telecomunicações para sua empresa e Unopar, seu diploma agora dá. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Tudo sobre o aniversário da capital Vitória, que completou 465 anos. Secretaria de Saúde convoca beneficiários do programa Bolsa Família. Espírito Santo tem o quarto melhor índice do IDEB. Confira a coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia e o esporte é com ele, Altemar Félix. Essas e outras informações agora do Sim Notícias, Linhares, se vê aqui. A Secretaria Municipal de Saúde está convocando todos os beneficiários do programa Bolsa Família para fazer o acompanhamento obrigatório de saúde. As informações agora você vai conferir com a repórter Juliana Dias. Começou no dia 1º de setembro o acompanhamento da saúde dos beneficiários do programa Bolsa Família do governo federal. É obrigatório o acompanhamento de crianças de 0 a 7 anos de idade e de mulheres de 14 a 44 anos. Ele é pesado e medido e tem que obrigatoriamente ter o cartão de vacina em dia. Ou seja, no momento da pesagem ele também tem que ser vacinado. É uma das obrigatoriedades do Bolsa Família. O acompanhamento da saúde dos beneficiários é apenas um dos critérios exigidos pelo governo federal. No entanto, os titulares do cartão Bolsa Família que deixarem de realizar o procedimento podem ter o benefício suspenso. Isso promove que o beneficiário vai até a unidade de saúde tanto colocar o cartão em dia e tanto para prever ou melhor organizar a sua saúde. Em Linhares, 6.294 famílias são beneficiárias do Bolsa Família e duas vezes por ano os beneficiários precisam fazer o acompanhamento. Este já é o 2º de 2016 e o prazo para comparecer nas unidades de saúde vai até o final do mês de setembro. Esse mês de setembro é o prazo deles estarem procurando a unidade de saúde e principalmente seus agentes de saúde, seus agentes comunitários de saúde para saber qual a data da unidade de origem que vai fazer a pesagem. Porque cada unidade define a sua pesagem nesse mês de setembro. No Nova Esperança, por exemplo, a pesagem e medição serão feitas do dia 20 a 22, no Interlagos 1 do dia 19 a 30 e no bairro Conceição do dia 12 a 16 de setembro. Mas para serem atendidos os membros das famílias terão que portar toda a documentação necessária. O cartão do Bolsa Família, aquele cartão amarelo ou cartão capixaba, também deve trazer o cartão de vacina e se for gestante deve trazer a cadeneta de gestante. E as pessoas que ainda não foram cadastradas no programa, elas devem procurar a unidade de saúde do centro, localizada no bairro Araçá. O bispo emérito da Diocese de Colatina, Dom Décio Sossai Zandonade, se recupera bem de um acidente de automóvel. Dom Décio deixava o santuário de Ibirassu quando o automóvel em que ele estava tentou atravessar a linha de ferro da vale colidiu com um trem que passava pelo local. Ele estava sozinho. O bispo sofreu um ferimento na cabeça e uma luxação na clavícula, mas passa bem. Dom Décio foi transferido para Colatina na tarde desta sexta-feira. Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Linhares. Veja. O candidato a prefeito, Guerino Zanon, terá amanhã e à tarde destinados à gravação de programas eleitorais. Já às 18h terá encontro com os moradores do Balneário de Pontal do Ipiranga. O encontro será próximo à Praça Eclipse. Já no domingo, às 9h da manhã, irá participar de um encontro no projeto Resgate no Córrego Farias, interior de Linhares. O candidato, Rodrigo Paneto, às 9h da manhã deste sábado, terá encontro com os moradores e comerciantes do Canivete. Já às 15h terá encontro com os moradores do bairro Betânia. Já a doutor Cardia fará pela manhã uma reunião com os comerciantes e logo após irá participar de um almoço em Pontal do Ipiranga. Já no domingo, pela manhã, estará em Brejo Grande e região e à tarde irá visitar o bairro Interlagos. Os candidatos, professor João e Eliana Dadalto, não enviaram suas agendas. Na próxima segunda-feira, a Rede Sim começa as sabatinas com os candidatos a prefeito de Linhares. Você, ao vivo, vai conferir tudo a partir das 7h30 da noite, do dia 12 ao dia 16. A primeira sabatina será feita com a candidata Eliana Dadalto, seguida pelo doutor Cardia, Guerino Zanon, Rodrigo Paneto e professor João. O recado é para você não perder e acompanhar. Sexta-feira é dia da coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vale a pena conferir. Estamos encerrando a Semana da Pátria, em que se comemora a independência do Brasil, na mesma semana em que se iniciam as Paralimpíadas. Na abertura, tivemos muitos momentos emocionantes, como o do atleta Clodoaldo Silva, que, ao se aproximar da escadaria que dava acesso à pira, olhou para o público como se ele perguntasse como é que ele ia subir na sua cadeira de rodas. E as escadarias, a escadaria, né, se abriu e se transformou numa rampa, por onde ele pôde chegar à pira, igual a usada nos Jogos Olímpicos. Independência é o sonho de todas as pessoas. A autonomia para tomar suas próprias decisões e resolver seus próprios problemas dentro dos limites que cada situação impõe. Esse é o ideal de uma educação bem-sucedida. E como fazer isso? Vamos começar pelas crianças. Os pais erram quando realizam, por seus filhos, tarefas que eles já podem realizar sozinhos. E, geralmente, é para adiantar, porque eles estão com pressa. Mais paciência vai contribuir muito para que o filho adquira autonomia. O idoso, os filhos achando que estão sendo gentis, eles vão realizando por eles atividades que eles ainda conseguem realizar sozinhos. É uma cultura que não contribui para o envelhecimento saudável e de qualidade. Pessoas com necessidades educativas especiais não querem e nem precisam que se faça por eles, porque esse comportamento tira deles a oportunidade de superar seus desafios e se desenvolver. Elas querem e precisam de condições adequadas para serem independentes e viver com dignidade. Isso é respeito. Isso é inclusão. A dica hoje é refletir sobre o nosso comportamento diante das crianças, dos idosos e das pessoas com necessidades educativas especiais. Treine seu cérebro e vá mais longe. Obrigado, Maria Olímpia, pela dica desta semana. Você vai ver agora como fica o tempo para este sábado em Linhares e região. Sábado de sol e poucas nuvens. Sem chuva. Linhares com mínima de 18 e máxima de 32 graus. Colatina mínima de 16 e máxima de 33. São Mateus mínima de 19 e máxima de 29 graus. Vitória mínima de 17 e máxima de 30 graus. Veja a seguir um especial sobre os 465 anos de Vitória. Nota de utilidade pública. O SAAI de Linhares informa que a bomba que capta água no Rio Pequeno parou de funcionar e precisará de manutenção. Por esse motivo, o racionamento que era feito aos domingos e às quartas-feiras passa a ser diário, com uma redução de 50% na distribuição de água. Três bombas funcionam para manter a distribuição parcial. O SAAI pede que todos economizem água durante esse período. Vitória completa 465 anos. A capital dos Capixabas foi eleita pela ONU em 2016 a segunda melhor cidade litorânea para se viver. Vitória tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano do país. São muitos os encantos, as belezas e os monumentos dessa ilha tão charmosa que completa 465 anos. Vitória consegue ser muitas em uma só. E cada cantinho tem a sua inspiração. E fica até difícil escolher um. É uma cidade ímpar porque tem as características de uma capital e com características de cidades do interior. É acolhedora, ela é simples. Vitória, além de ser linda, né? É uma cidade abençoada por Deus. A gente consta com um sistema de saúde que está funcionando, apesar da crise que a gente está vivenciando, da crise financeira, a gente vê que é uma cidade que ainda tem um bem-estar geral bem legal. E os Capixabas têm mesmo motivos para se orgulhar de Vitória. Em 2016, foi eleita a segunda melhor cidade litorânea do país para se viver, segundo a ONU, por causa do Alto Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. Também foi eleita pela Delta Economics e Finance, a terceira melhor cidade do país para se criar os filhos. Vitória é formada por 33 ilhas e uma porção continental. São 105 quilômetros quadrados que podem ser apreciados de todos os ângulos. Mesmo com tantos encantos, não é muito difícil descobrir o que os Capixabas querem melhorar na capital. Tem que estimular os eventos culturais, tem que estimular a mobilidade urbana, que ainda é complicada, mas está se fazendo algumas obras interessantes. Mas Vitória é uma cidade, assim, que é apaixonante. Na realidade, o que todos querem é uma cidade melhor para viver, sem violência, com saúde, educação e qualidade de vida, nos próximos 465 anos. A 16ª Delegacia Regional de Linhares divulgou um novo caso de roubo, seguido de estupro. A delegada responsável pelo caso conversou com a nossa reportagem e deu informações. Esse fato, ele ocorreu no domingo. Foi inicialmente um roubo praticado por três autores. E durante a prática do roubo, houve um estupro. Eles estupraram a vítima praticando condição carnal. Eles estavam portando arma de fogo, que ainda não foi localizada a arma. Mas, ao que tudo indica, tratava-se de uma arma de fogo e não de um simulacro. Então, o fato foi do domingo, foi um fato grave. E, desde domingo, nós deflagramos diligência para identificar esses autores. Nós já identificamos três. Dois são menores e um maior. O menor já foi apreendido, foi decretada a internação cautelar. E o maior foi preso hoje em razão de cumprimento de mandado de prisão temporária. E o terceiro já foi identificado e estão sendo realizadas diligências no sentido de ordem judicial para sua captura. E o celular da vítima foi subtraído. E esses indivíduos, eles estavam perpetrando vários roubos na região. Esse que foi preso, o maior, ele foi identificado por várias outras vítimas como autor de vários roubos na região do bairro Interlagos. Sempre atos praticados com violência, portando arma branca ou arma de fogo. Então, nós retiramos de circulação ele nessa data. A polícia, então, tinha de circulação indivíduos de alta periculosidade. E agora, quais são as ações da polícia em relação a esse caso? E também, os trabalhos continuam para poder também tentar tirar outros delinquentes da rua, né, doutora? Exato. O crime de estupro, ele é tratado aqui na delegacia com prioridade e com energia na atuação. Então, a gente demanda todos os recursos disponíveis para identificar autores. Nós não vamos tolerar qualquer postergação na identificação desses autores e na deflagração da persecução criminal para punir esses autores, porque é um crime cruel, um crime violento. A vítima estava em extrema situação de vulnerabilidade, retornando do trabalho. E são autores que estão aí soltos pelas ruas, provocando terror na população. Então, nós não vamos tolerar a atuação desse tipo de crime, a atuação desse tipo de autores. Então, a gente vai cumprir todos os mandados de prisão. Então, esses autores desse fato que aconteceu no domingo foram identificados com rapidez e hoje dois deles já estão fora de circulação. Confira agora os números da cotação do café. Veja. O Arábica Tipo 6 foi cotado a R$ 470,00 a saca. O Arábica Tipo 7, R$ 401,00. Já o Conilon Tipo 7 foi cotado a R$ 422,00 a saca. Vamos aos destaques do nosso esporte. Sempre com ele. Altemar Félix, conta aí. Linhares na Copa Espírito Santo. O Esporte Clube Brasil Capixaba, cada vez mais, também é de Linhares na competição. Na Copa Espírito Santo. E fixou-se no Interlagos. Joga neste sábado, 15 horas, contra o Rio Branco. Uma espécie de bicho papão este ano na Copa Espírito Santo, junto com o Real Noroeste. O jogo é aqui, viu, gente? No Campo do América, repito, às 15 horas. Conosco aqui, o Adriano, meio que marcou a época no Linhares Estimbal Clube. Agora está no Esporte, junto com mais diversos jogadores aqui da cidade. Fala aqui no microfone, Adriano. Tudo bem? E aí, Adriano? No primeiro jogo, quando você não estava nem no time, o Esporte perdeu de 1x0 lá para o Rio Branco e apertado. E agora precisa vencer. Como é que fica para o jogo deste sábado? Aqui, ó. Sabemos que vai ser um jogo bastante complicado, né? Mesmo jogando em casa. Mas a nossa equipe tem total condição. O primeiro jogo lá foi 1x0. Eu não estive presente, mas por tudo que o professor passou, foi um jogo que foi uma falha individual. Mas eu tenho certeza que dentro de casa, a nossa força e a torcida que vai comparecer, eu espero que nos apoie e que a gente consiga esse resultado positivo. Uma última pergunta rapidinha, então, aqui para o Sim Esporte do Sim Notícias, o recado para o torcedor. Qual é? É que apoie, né? Acho que é um time novo na cidade. Acho que a gente tem que dar credibilidade, porque tem sido um trabalho muito sério. Trabalho sério e eu tenho certeza que vai dar bastante fruto. Tem bastante jogadores novos da cidade e pode ter certeza que, apoiando a gente ali no campo, a gente vai conseguir nossos objetivos e vai representar Linhares bem. Estou vendo a camisa aqui cheia de parceiros, né? Então, isso aqui é um presente. Obrigado. A diretoria para você aí. Está aqui, gente, a camisa do Esporte Clube Brasil Capixaba com seus parceiros aqui. Visualiza aí, visualiza aí os nossos parceiros aqui. E é a 10, né? De acordo com o meu futebol. Está legal, Adriano. Um abraço, hein? Está legal. É Sim Esportes aqui no Sim Notícias. Não se esqueça, neste sábado, 15 horas, vamos prestigiar o esporte no Campo da América. A Secretaria de Estado da Educação divulgou hoje os dados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, detalhou os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, relacionados ao Espírito Santo. Ele comemora o crescimento do Estado no índice geral. Saímos de 3,4 para 3,7. Um crescimento inédito, né? O Espírito Santo estava em 11º lugar no ranking dos estados brasileiros. Nós conseguimos, com essa melhoria, passar para o 4º lugar. Está São Paulo na frente, Pernambuco, Goiás e depois o Espírito Santo. Mas, em contrapartida, aumentou o número de estudantes que não conseguiram concluir os estudos. É um desafio desde que, desde 2015, que nós fizemos esse diagnóstico. O ensino médio é o maior desafio que a educação pública tem no Espírito Santo. E, por isso, nós adotamos um conjunto de medidas para melhorar, né? A escola viva é uma delas. De acordo com o secretário, o bom resultado se deve aos investimentos e às ações do governo do Estado na educação. A partir desse ano, a gente passou a adotar um programa chamado SeduDigital. São várias plataformas digitais à disposição de todos os alunos, 100% dos alunos, de todos os educadores. E eu quero crer que isso já vai melhorar o nosso resultado mais ainda esse ano e mais em 2017, para que a gente possa chegar na meta do IDEB, que é em 2022, a gente ter média 5,2. E um grupo de estudantes universitários resolveu simular o desenvolvimento de Vitória a partir de um jogo digital. Na tela do computador, buscaram soluções para os problemas da vida real. Ao final, eles admitiram, não é fácil administrar uma cidade. Essas estudantes de arquitetura encararam o desafio de projetar uma cidade. Estela, Jáfia e Raíssa se inspiraram nas principais características de Vitória, com lagos, jardins e parques. Depois que a cidade já tinha sido planejada, nós tivemos que resolver vários problemas, como trânsito, problemas ambientais, que era de poluição, das indústrias muito próximas da cidade, ou não, problemas com saneamento, como que a gente ia distribuir a água pela cidade, a energia. Problemas comuns também na Vitória real. A poluição que vem do porto de Tubarão tira o sossego dos moradores. Ainda são despejados na Bahia 16 milhões de litros de esgoto. As futuras arquitetas tiveram que resolver problemas ligados à gestão, à arrecadação de impostos, greves no serviço público e violência. Como é que você se sente sendo prefeita dessa cidade? É muito difícil. É uma tarefa muito difícil, porque é muito difícil você conseguir equilibrar e todo mundo ficar satisfeito com o que você faz. Porque ao mesmo tempo que você diminui, vou citar um exemplo, diminui o imposto, você não tem receita. Se você aumenta, o pessoal reclama, faz greve, então é complicado. É muito complicado. Com o jogo já formado, a gente teve que ir criando soluções para a gente chegar numa cidade boa, assim, de se viver, de se morar. E isso foi o que a gente conseguiu perceber. O professor Delas, que propôs o projeto, explica que essa vivência, mesmo em uma cidade fictícia, controlada pela tela de um computador, coloca essas estudantes diante de uma realidade totalmente diferente. Trabalhar esse conhecimento de ambiente virtual, né? E agora tentar refletir também, à medida que elas vão exercendo as atividades profissionais, em aplicar esses conhecimentos na cidade, né? No aspecto real, porque elas são as futuras arquitetas e urbanistas aí que vão estar pensando e projetando as cidades do futuro. Essa edição do Sinotícias fica por aqui, mas você pode ajudar o nosso telejornal, enviando fotos, flagrantes, vídeos para o nosso WhatsApp. Anote o número, é importante, 998 50 60 60. Também acesse nossos conteúdos nas redes sociais ou ligue para a nossa redação. O número é 3373 2000. Sinotícias, Linhares, se vê aqui. O número, é importante, 100 60 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